Olá, casas lindas, 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 lindas de hoje vem assim, desse jeito, tá? Pra fazer uma reconstrução ácida pra vocês. Eu acho que tudo é vendo esse vídeo já há muito tempo que vocês me pedem. E eu só me enrolando, 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 enrolando. Eu vou ficar no meu funga-funga, porque eu... Meu irmão tá já furando a ponte, eu vou colocar o espelho, tem uma poeira. Já coisou meu nariz, já estão ficando meu funga-funga. Mas vamos lá, vamos fazer uma reconstrução ácida hoje, tá? E eu postei até no Face se vocês queriam uma reconstrução ácida ou uma hidratação simples. Então quem ganhou foi a reconstrução. Tô com meu cabelo preso, tá? Essa semana eu optei pra ficar com meu cabelo só com creme, pra dar um descanso nele de chapinha e secador. Tá? Então a bucha está assim, desse jeito. Tá parecendo uma bucha queca, né? Mas tá assim, desse jeito. Tá sujo, tá? Tem três dias que eu não lavo o cabelo. Isso é um pecado. Eu tô agoniada pra poder lavar e vou prender novamente. Eu coloquei, tá? Demais. Pra lavar. Então vamos lá. Bom, pra eu fazer a reconstrução ácida, eu vou precisar de... Vinagre de maçã. Tá? Eu vou usar também... Queratina líquida. E eu vou usar a Novex Plástica Reconstrutora, tá bom? Que é reconstrução extrema do fio. Que é esse aqui, eu não usei ele ainda. Também não fiz resenha dele ainda. Ele é assim, rosinha, tá? Eu não usei ainda, mas eu fiz o quê? Alguma coisa no cabelo de alguém que eu usei. Então tá assim, eu vou usar ele. Certo? Então vamos lá, como eu vou preparar. Eu vou lavar meu cabelo duas vezes com shampoo transparente, tá? Eu vou usar um shampoo neutro que eu tenho aqui, transparente. Eu vou lavar o cabelo duas vezes. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu vou aplicar a bagaça nos cabelos. Então fique aí que eu vou lavar meus cabelos. Peguei um recipiente, tá? Com um microfador. Coloquei mais ou menos uns dois dedos de água. E o vinagre, vocês vão colocar aproximadamente a três colheres de vinagre nessa misturinha. Ou vocês podem passar ele puro, tá? Eu vou misturar com água. Vou botar um pouquinho aqui. Pra ele ficar com perto de vocês. Então, aqui o meu vinagre com água. Vou colocar aqui o negócio. Um burrifador. Eu tô com o cabelo preso. Tá aqui meu vinagre. É que cheiro. Eu lavei o cabelo, tá? Eu não desembarassei o cabelo porque eu lavei o cabelo com shampoo transparente e foi um shampoo neutro que eu uso aqui no sal. E se eu desembarasse aqui, vai quebrar meu cabelo tudo. Todo o cabelo, como vocês viram, tá? Inclusive no couro cabeludo e tudo. Eu barrufei todo o vinagre. Todo. E... Vou deixar aqui por uns dez minutos, tá? E depois de dez minutos eu volto pra poder a gente fazer a nossa hidratação. Dez minutos que eu coloquei o vinagre no cabelo. O negócio fica escorrendo. Eu vou usar a máscara, tá? Vou colocar mais ou menos duas colheres de sopa dessa máscara. A máscara é rosa. Vou dar uma olhada. Duas colheres de sopa. E vou dar cinco barrufadas de queratina líquida. Vou dar uma olhada, tá? Já misturemos aqui. E vou passar nos cabelos e vou deixar mais quinze minutos. Vou enxaguar e condicionar. Vou secar no secador e pranchar. Então depois que tiver o cabelo todo pronto, eu volto pra dizer a vocês o que foi que eu achei dessa reconstrução ácida. E o cabelo tá fazendo a vinagre puro. Ninguém merece. Vou aminar com a maçã e a mão. Minas e meninos, meus estilos dináticos. Eu volto agora com o resultado da nossa reconstrução ácida que eu fiz com vinagre, tá? Hidratação reconstrutora da plástica reconstrutora da Novex, mais queratina líquida. Bom, eu deixei mais ou menos... Passei o vinagre todo no cabelo, barrufei todo no cabelo. Deixei mais ou menos dez minutos, tá? Em seguida, sem enxaguar, eu vim com a máscara, passei em todo o cabelo, deixei mais vinte minutos e enxaguei e condicionei. Bom, junto com a máscara, eu coloquei cinco barrufadas de queratina líquida, certo? E eu esperei o cabelo secar natural e fiz uma prancha pra poder ajudar a sela mais a cutícula. Gente, o resultado foi maravilhoso. O meu cabelo, as pontas estavam um pouco porosas, tá? E melhorou bastante do que eles estavam. O cabelo tá bem soltinho depois da reconstrução. Bem soltinho mesmo. Eu só fiz a prancha na raiz, porque é onde tá inchada. Porque tem um mês e aqueles dias que eu fiz progressiva. Então, tá assim, ó, bem soltinho o cabelo mesmo, pra vocês verem. Hidratou bastante, melhorou 100% as minhas pontas do cabelo. A minha franja já tá boa de acertá-la, tá? Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar ela crescer. O meu fogo de cortar franja, não sei qual é o meu fogo de cortar franja. E o cabelo tá aqui, ó. Super hidratado, super macio, gostoso de pegar. Bem soltinho mesmo. Gostei dessa reconstrução ácida. Dessa vez que eu fiz, desse jeito que eu fiz, eu gostei bastante. Do que da primeira vez que eu fiz pra testar, eu não gostei muito. Então, dessa vez eu achei que hidratou mais o cabelo, recuperou bastante as minhas pontas que estavam porosas, né? Então, pra você que tá com o cabelo danificado, elástico, faz essa reconstrução ácida que vocês vão adorar o resultado. Super indico pra aquele cabelo que tá bem danificado mesmo, aquele cabelo bem poroso mesmo, você fazer a reconstrução ácida com o vinagre de maçã. Você pode fazer com os produtos que vocês têm em casa mesmo, tá? Não precisa ser os mesmos que eu usei. Pode fazer o que você tem em casa, mas tem que ser vinagre de maçã. Certo? Então, super indico. E tá aí pra vocês o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau, 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 tchau.